Música Carol Bencimom nasceu em Porto Alegre, publicou contos no jornal Zero Hora e em revistas como Ficções e Bravo. Ganhou a bolsa Funarte de estímulo à criação literária. Defendeu mestrado em teoria da literatura e fez doutorado na Sorbonne Nouvelle em Paris. É uma das integrantes da edição Os Melhores Jovens Escritores Brasileiros, da revista inglesa Granta. Eu nasci num vértice, eu acho, que é um pouco Moinhos, divisa com Montserrat e com Rio Branco. Sabe, é aquela, tipo, uma esquina que de um lado é um bairro, do outro é outro. Enfim, morei toda a infância e adolescência no mesmo prédio. É um lugar bem próximo ao Parcão, então tive uma vivência de ir no Parcão com meu pai. E depois ir já escrevendo e anotando ideias e ficando sentado num banco, enfim. Passei depois num período em Paris, que foi, digamos, o único período que eu fiquei fora de Porto Alegre, entre 2008 e 2010. Voltei pra cá e aluguei um apartamento, também nessa mesma região, Rio Branco, Moinhos. E agora moro no bairro Independência. Uma vida, acho que, bem diferente e muito mais a ver comigo, assim, com o estilo de vida que eu meio que adotei, sem carro. E várias, claro, várias cidades europeias se prestam a isso, mas essa experiência é importante pra ver que outra vida é possível, sabe? Diferente do que a gente tá acostumado aqui, dessa coisa carro, de um estacionamento pro outro e tal. Então, acho que sim, acho que isso mudou em mim a partir da experiência de Paris. Mas também acho que toda a minha geração, não toda, né, mas uma parte da minha geração tá passando por isso e talvez por ter tido essas vivências no exterior, com cidades que têm outra estrutura e tudo mais. Quando eu tava no colégio, jamais passou pela minha cabeça cursar arquitetura. Mas aí, quando eu escrevi o meu primeiro livro, o Pó de Parede, que é composto de três histórias, todas elas tinham um elemento arquitetônico que era meio que o centro da trama, assim. E eu não sei muito bem como isso aconteceu, esse meu interesse por construções, não sei, acho que talvez tenha começado de uma coisa de perceber que, enfim, aquilo dizia muito sobre a gente, uma casa, os objetos e depois, justamente, eu fui pensar essa coisa mais da cidade, fui atrás de leituras, de urbanismo e tal, todos esses caras que estão pensando em cidade pra pessoas, essa coisa, e Angel, que tem um cara, enfim, que é uma figura já muito famosa. E comecei a escrever sobre isso no jornal, né, levar algumas ideias. Isso acabou me aproximando de pessoas da área, assim. Então, foi uma experiência super positiva poder trocar ideias com as pessoas que, enfim, são mais capacitadas que eu, mas, ao mesmo tempo, acho que elas admiraram a forma, sei lá, clara que eu expus aquelas coisas no jornal. Eu vejo que Porto Alegre tem, talvez, uma vocação pra isso, sabe? Eu já conversei com pessoas que moram em outras cidades do Brasil e vêm pra Porto Alegre e percebem que a gente tem essa coisa de eventos de rua e de querer estar na rua. Talvez tenha até a ver com, sei lá, chimarrão, sabe? Mas acho que tem uma vocação pra isso e que a gente deveria aproveitar mais. E o poder público devia perceber e querer proporcionar essas coisas. Essa é a grande vantagem, né? Ainda não é o caos de uma megalópole, assim, tipo São Paulo e Rio. Então, tipo, não chegamos ainda nesse ponto. Espero que a gente não chegue. Ainda dá pra ter uma vida, enfim, com as vantagens de estar numa capital, mas, ao mesmo tempo, tem algo meio provinciano, assim, que eu acho bacana. Não se mede por aumento da população, nem por, sei lá, é curioso. Eu prefiro olhar pra outras estatísticas. Esses dias eu vi, na Zero Hora, acredito, que dizia que Porto Alegre era a segunda cidade, só perdendo pra São Paulo, no Brasil, de economia criativa ou alguma coisa assim. Então, isso me parece um dado mais relevante do que se a população aumentou ou não. A única coisa que eu lamento é que, em alguns ramos, enfim, as pessoas têm que deixar a cidade porque tem oportunidades de trabalho mais interessantes no centro do país e acho que seria importante a gente não perder essas pessoas, né? Os meus pais sempre me deram livros. Eu sou filha única. Talvez isso tenha a ver. Os filhos únicos são mais introspectivos, talvez, e eu meio que... Claro, eu tinha amigos e tudo mais, mas eu brincava muito sozinha também de inventar meus próprios universos, sei lá. Então, essa coisa de narrativa sempre foi muito presente. Comecei a escrever ainda na escola, eu acho. Claro que daí eu não tenho muita vivência pra estar criando grandes histórias, então, acho que tudo girava meio em torno de, sei lá, histórias policiais, assim. Que acho que foi o meu primeiro contato, assim, com, vamos dizer, literatura adulta. E depois fui parar na publicidade, também meio... Sabendo que eu queria alguma coisa que lidasse com criatividade, provavelmente com texto, mas eu não sabia se era jornalismo, se era publicidade. E era ali no começo dos 2000. Então, muita gente que queria ser artista, eu acho, ia parar nas faculdades de comunicação. Acho que ainda é um pouco assim, né? Mas hoje, por exemplo, tu tem uma faculdade de cinema, uma coisa, assim, mais específica. Mas, então, eu fui parar na URGS na publicidade. Durante a faculdade, que eu concluí e fui redatora publicitária por um tempo, eu fiz a oficina do Assis Brasil. E aí, então, acho que isso foi meio transformador, até porque, bom, além dos ensinamentos do Assis, é uma oportunidade de, sei lá, ter pessoas que estão lendo teus textos e que não são teus pais ou melhor amigos. Então, é a primeira vez que teve essa troca e que as pessoas puderam apontar coisas efetivamente nos textos. E o Assis super estimulava e tudo mais. E aí foi isso, mas, obviamente, era um hobby, né? Nesse momento, eu não imaginava que pudesse virar uma, a minha atividade principal, assim, até por questões financeiras. Tipo, ah, vou ter que ter um emprego e fazer isso aqui de lado, assim. Mas, foi isso. Aí, em 2006, 2007, o Assis Brasil, que tem essa oficina, faz parte da Letras da PUC, né? E dura um ano, mas, nesse momento ali, em 2006, eu acho, ou 2005, se transformou também numa linha de mestrado da Letras, que se chama Escrita Criativa, que era para ser semelhante aos programas anglo-saxões de creative writing. Então, a ideia era que tu cursasse um mestrado, mas, ao final, em vez de ter uma dissertação, tu teria uma obra literária. Aí, eu fiquei super empolgada, fiz a seleção, passei em primeiro lugar e aí ganhei uma bolsa, uma bolsa da Capes. E aí, pensei, bom, agora eu vou sair da agência que eu trabalhava na época e vou me dedicar a isso. Eu estava fazendo o mestrado quando eu publiquei o Pó de Parede, em 2008. Eu acho tão difícil eu lembrar, assim, por exemplo, eu sentada na frente do computador, escrevendo aquilo, mas eu lembro de onde surgiram as ideias. assim, no caso, eu trabalhava nessa agência e ia frequentemente num mercadinho ali perto, era no bairro Petrópolis, comprar uma comida, fazer um lanche e tal. Inclusive, eu meio que me demorava nesse lugar porque eu gostava um pouco de sair do ambiente da agência. E, perto desse mercadinho, tinha uma casa bastante peculiar, assim, digo, arquitetonicamente peculiar, que era uma casa meio modernista, que eu nunca via os moradores, tinha uma porta, uma primeira porta, assim, de vidro. Então, dava para ver uma espécie de vestíbulo, sei lá. E eu fiquei meio que pirando naquilo. Ah, quem será que mora aí? Como é que é essa família? Por que eles têm uma casa tão fora da norma? Será que eles são assim também? E aí foi daí que nasceu o primeiro conto do pó de parede, a caixa. Aí, é, tudo veio meio de experiências pessoais, mas mais no sentido de eu como observadora, assim, não do tipo foram coisas que aconteceram na minha vida. No meu último livro, Todos Nós Adorávamos Cowboys, já tem mais isso, assim, de pesquisa, de ir nos lugares, de registrar. E, claro, no... É, enfim, foi aumentando esse processo. No sinuca, embaixo d'água, já teve, em algum grau, enfim, tem um acidente de carro, e aí eu fui falar com mecânicos, ah, mas o que poderia ter causado esse acidente? Que se fosse uma falha mecânica, o que poderia ser? E tinha um personagem que tinha trabalhado numa serraria na juventude, eu visitei uma serraria e tal, porque, enfim, para construir esses cenários, eu preciso, na verdade, saber, sei lá, dez vezes mais do que o que eu coloco efetivamente no livro. Acho que, com todos os romancistas, acontece isso. Embora alguns trabalhem mais com a memória e daí talvez não tenha tanto esse processo. Mas todos nós adorávamos Cowboys, que é uma história que passa por várias cidades do Rio Grande do Sul e que eram cidades que eu não conhecia. Talvez até eu tenha me sentido impelida a escrever esse livro para conhecer esses lugares. porque foi justamente quando eu estava nesse período na França que me veio essa ideia, a gênese do romance foi ali e acho que tinha um pouco a ver com, sei lá, a minha identidade como brasileira, gaúcha e me dá conta que eu não conhecia muito do meu próprio lugar. Então, quando eu voltei para cá, eu fiz, porque o romance é uma viagem de carro que os personagens fazem, e eu fiz todas essas viagens e conheci esses lugares. Nesse momento do Cowboys, rolou, inclusive, uma pesquisa que não passou só por visitar os lugares, mas por entender mais esse subgênero, digamos assim, road novel, que, na verdade, acho que eu estava me inspirando mais em filmes, talvez, porque os road movies são um gênero super... Eles têm a sua origem num romance que é o On the Road, do Kerouac, mas eles viraram... Acho que no cinema esse tipo de narrativa de estrada acaba sendo mais presente assim que na literatura. mas, enfim, é meio que um gênero americano, norte-americano. Então, acho que passou por isso também o processo do livro, por questionar o que vai acontecer se eu botar esse tipo de história aqui no sul, no extremo sul da América do Sul. O fato de a minha família ter tido uma videolocadora... Eu não sei se eu percebi tão cedo que isso tinha tido um efeito em mim, assim. Mas, óbvio que teve, porque, deixa eu ver, eu nasci em 82 e a videolocadora deve ter sido inaugurada em 88, 87, sei lá. Eu era muito pequena, foi uma ideia da minha tia, tanto que o nome da locadora é Vivi Video, minha tia. E, na última hora, minha mãe entrou de sócia e passei muitas tardes lá e tudo mais. Os funcionários foram pessoas também muito presentes na minha vida, porque pessoas que ficaram décadas na locadora, assim. Os clientes me conheciam e tudo. E acho que daí, também pelo fato de ser filha única, eu assisti muito filme, que era filme super adulto, mas que, enfim, numa idade, sabe? Errada, não, mas acabou. Também era uma locadora super focada em cinema europeu e tudo mais. Então, acho que eu absorvi isso de alguma maneira. Eu sinto bastante influência do cinema, no caso do Todos Nós Adorávamos Cowboys, mais do cinema do que da literatura, porque acho que a minha literatura é bastante visual. Não sei se é isso, mas alguma coisa que tenha a ver com os sentidos e que, então, por isso, está mais próxima do cinema, assim. Então, acho que o cinema é uma influência forte. A música também acaba sendo. É, mesmo no processo de escrita, assim, a música acaba me influenciando. Eu, às vezes, penso numa cena e eu preciso, sei lá, mentalizar ela e ficar com aquela cena na cabeça por muito tempo antes de escrever. E aí eu penso, ah, tal músico, tal banda, tem o clima, mais ou menos, dessa cena que eu quero criar. Então, eu posso ficar ouvindo essa música repetidamente para tentar criar a cena e os detalhes da cena. É meio maluco, assim. Eu leio as coisas de um modo um pouco aleatório, assim. Eu leio, por exemplo, eu leio bastante literatura contemporânea brasileira, mas eu não sou a mais próxima de literatura brasileira de um modo geral, assim. Nunca vai me ouvir dizendo que Machado de Assis é o meu autor favorito. Eu não tenho tanta proximidade e paixão com os grandes autores da nossa literatura. Então, é um processo, não sei, às vezes eu tenho umas paixões meio inexplicáveis. Por exemplo, eu gosto muito de William Faulkner. Até dá para entender, porque tem uma coisa ali da prosa que me atrai muito. Eu gosto bastante de algo meio experimental, mas aí talvez nem tanto, porque eu também não estou, talvez não esteja tão disposta a ler Ulisses, de cabo a rabo, enfim. Mas do Faulkner, por exemplo, veio algo de gostar de literatura do Entreguerras. Eu comecei a perceber que vários autores que eu gostava estavam escrevendo ali nos anos 30. Então, por exemplo, o Céline, que eu gosto muito, e o John dos Passos, que é um autor meio esquecido, porque acho que ele virou completamente à direita, e aí ele foi meio ignorado pela intelectualidade. Mas ele tem a trilogia USA, que é a obra mais famosa dele, que inclusive foi reeditada no Brasil recentemente, e que eu acho sensacional. Eu fico surpresa comigo mesma, porque eu sou uma pessoa super diurna. O que é engraçado, porque sempre estudei de tarde no colégio, evitei ao máximo passar para o turno da manhã, porque era uma coisa horrível acordar cedo. Mas aí, depois de uma certa idade, eu virei uma pessoa que acorda cedo, inclusive no fim de semana, eu não consigo acordar depois das sete e meia. Aí, leio o jornal, tomo o café da manhã e já começo a trabalhar. Então, eu trabalho em horários super normais, das oito e meia ao meio-dia, das duas às seis. Eu não consigo produzir muito de noite. É uma hora que eu já estou meio esgotada. Gosto muito de escrever as colunas, gosto do retorno que as pessoas dão. Enfim, gosto de ter esse espaço para discutir coisas que eu não vou necessariamente levar para a literatura. Ao mesmo tempo, normalmente, se eu estou no meio de escrever um livro e tudo mais, e aí, na semana tal, casualmente essa semana, eu tenho que parar para escrever as minhas colunas do jornal, do blog da Companhia das Letras, eu fico um pouco mal-humorada. Ah, que droga, eu vou ter que parar para pensar na coluna, escrever a coluna, deixar aquele texto de ficção interrompido e tudo mais. e, enfim, são ossos do ofício. Mas, dos malhos, é o menor, porque, não sei, quando eu comecei com essa história de escrever, eu imaginava que eu ia ter um emprego regular e só escrever no fim de semana. Então, eu, com certeza, eu sou privilegiada, assim, nesse sentido. Eu não tenho muito desse tipo de pudor de não riscar os livros. inclusive, às vezes, isso proporciona coisas curiosas, né? Esses dias eu até encontrei um livro do Caio Fernando Abreu, que foi um dos autores, assim, que meio que me jogou na literatura, eu acho, mas que eu não relia há muito tempo. E aí, então, tinha umas marcações minhas e, às vezes, não era só sublinhados, eram os comentários do lado, assim, e dá um pouco de vergonha, né, do que a gente foi. Tipo, ai, por que eu achei tão legal essa frase? Que a literatura brasileira não me formou tanto como escritora, acho que é uma coisa que se percebe na maioria dos escritores da minha geração. de repente, sei lá, a cultura pop, uma cultura pop mais internacional acaba influenciando mais do que Machado de Assis. E eu percebo muito que... Isso é super curioso nas oportunidades que eu tive de ir em universidades do exterior e meio que ver a maneira como os estudantes olham os escritores brasileiros ou o que esperam desses escritores brasileiros. E acho que sempre choca um pouco o fato de que eles esperavam que aquele texto do escritor brasileiro fosse mais brasileiro do que efetivamente é, assim. E acho até que a gente... Eu não sei, eu me sinto um pouco cobrada. Eu concordo que tem algo muito específico do Brasil. Por exemplo, quando eu estive na UCLA, conversei com os alunos lá e foi muito engraçado porque os americanos têm essa coisa, ok, nos Estados Unidos tem gente do mundo inteiro e só que as comunidades elas ficam meio fechadas, né? No Brasil não acontece isso. Então, tu tem o escritor que é da República Dominicana... A família dele é da República Dominicana. Ele nasceu nos Estados Unidos, mas ele é considerado... Agora nem sei a palavra, mas ele é americano e... Dominicano. Assim como, sei lá, é o Ítalo americano. Mas a gente nem tem isso. A gente teve uma série de colonizações, mas a gente não considera... Ah, então a tua origem de família é italiana, então tu é ítalo-brasileiro. Quer dizer, não existe essa dupla identidade que existe nos Estados Unidos. Eu tenho relações com vários escritores, enfim, também é um meio bastante pequeno, mas eu não tenho nenhum grande amigo escritor, não. meus amigos, assim, que eu falo toda semana, nenhum é escritor. Acho que tem mais jornalistas, por exemplo, do que escritores. Tem professores, arquitetos. Eu estou escrevendo um novo romance, talvez seja o projeto, assim, mais ambicioso, então eu pretendo dar continuidade a isso. eu escrevi um roteiro de uma minissérie com uma cineasta, Liliana Susba. A gente fez os roteiros quatro episódios a quatro mãos, assim, e provavelmente, enfim, é algo que eu gostaria de continuar fazendo, trabalhando com roteiro de audiovisual. e é, enfim, é isso que eu me imagino fazendo nos próximos anos. Provavelmente, eu vou continuar morando no meu apartamento, no bairro Independência, do lado da rua mais bonita do mundo. E é isso. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.